A CIDADE NO BRASIL 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 NÉ? E, assim, se você for medindo as proporções, talvez Natal seja melhor do que todos esses lugares. É loucura dizer que Natal é melhor do que São Paulo. Mas, se medindo as proporções, Natal está muito bem obrigado. Então, quer dizer, o que realmente perdura na humanidade é a arte. É o que é divino. O que é divino não tem princípio, nem meio, nem fim. A arte é a janela com o divino. Eu não tenho nenhuma premiação, talvez por não merecer e por também não gostar de participar de salão. Nunca participei de salão. E não tenho premiação. O meu último grande momento, assim, digamos, de visibilidade maior, que me rendeu um nome como agora, um artista nacional, sendo catalogado num livro de jovens talentos brasileiros, que foi a exposição que eu usei no Senado Federal. em 2010, né, por indicação da então governadora, que na época era senadora Rosalba. Então, cada senador indicava um artista. Então, daqui a Natal fomos, cada estado e os três artistas, né, porque três senadores indicavam. Então, daqui a Natal fomos eu, Carlos José, um grande artista, grande amigo meu também. E não estou recordando aqui, porque parece que não deu certo o outro senador. Parece que nós fomos dois, foi. Assim, nos prédios que são ligados à arte, todos têm, né? Fundação José Augusto, FUNCAT, Aí, Universidade Federal, alguns sindicatos, Secretaria da Educação, Solar Bela Vista, no ano de 2002. Galeria de Artes do Centro de Turismo, 2004. Bar Dalos, Comida e Arte, 2005. Café com Arte, 2003, 2002, 2003. Capitania das Artes, Pizzaria Calíba, Capulpa, Festival Literário, 2009, e o Senado. É mais ou menos, pode ter faltado uma ou duas aí. É assim. Então, eu gosto dessa frase, que é para as pessoas deixarem de mexer o saco. Saia do meu caminho, eu prefiro andar Sozinho, deixem que eu decida a minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Sonho. Só me escrevem 20. Obrigado.